O Espiritismo é ciência? Tem um aspecto científico, mas tem que avançar. Onde é que estão as pesquisas? As pesquisas, os estudos que estão sendo feitos pelos Espíritas, pelos Espíritas, pesquisando, por exemplo, reencarnação, mediunidade, vida no mundo espiritual, corpo espiritual, perespírito. Onde é que está isso? Mediunidade. Será que nós, os Espíritas, estamos fazendo o Espiritismo avançar no campo da ciência? Não. Temos aí alguns médicos, temos a Associação Médico-Espírita, e alguns estudiosos, que respeitamos muito, da glândula pineal, que vem sendo estudada, vem sendo analisada, vem sendo estudada, alguns livros estão sendo publicados neste sentido, mas ainda é pouco. Pesquisas, elas são poucas. Por exemplo, realizar pesquisas, como o doutor Hernando Guimarães Andrade realizava pesquisas no campo da reencarnação, estudar casos de reencarnação, ir atrás disso, pesquisar mesmo, ir a fundo, a fundo nisso, o Espiritismo precisa avançar neste campo. E precisa avançar em todos os campos, como também no campo da filosofia. Doutor Inácio Ferreira diz o seguinte, nós estamos precisando de pensadores espíritas. Todo mundo quer ser médium. Vamos esquecer um pouco essa questão de querer todo mundo ser médium e vamos incentivar mais o surgimento de pensadores espíritas, escritores encarnados, pensadores espíritas, que escrevam através da intuição, que pesquisam, que analisem, que possam ir a fundo, publicam as suas obras, os seus livros, sem ficar na recepção dessas mensagens dos espíritos, mensagens muito repetidas, enfadonhas, que às vezes não tem quase nenhum conteúdo significativo. Temos que estudar. O Espiritismo é uma doutrina que precisa ser estudada. Como disse Allan Kardec, Espiritismo é a ciência do infinito. Olha, essa definição de Kardec, para mim, é a melhor que tem. Ciência do infinito. Três palavras. Três palavras. Agora nós ficamos aí nessa finitude, nessa finitude, na mesmice, não saindo do lugar. Temos aqui uma obra, por exemplo, como esse livro aqui, O Consolador, o meu, um dos meus, está até arrancando a capa já, não é? Vieram me perguntar. Essa obra aí é uma edição que foi adulterada, porque até isso está acontecendo com os livros de Chico Xavier. Adulteração das obras mediúnicas de Chico Xavier. Não sei quem lá, eu não sei quem ou quais, que se consideram em condições de mudar a obra dos espíritos. É uma coisa impressionante. Como é que essas pessoas não se enxergam? Como é que essas pessoas não se enxergam nesse crime que estão praticando? Já que não podem escrever como Emmanuel, alteram Emmanuel, adulteram Emmanuel. Não podem escrever como André Luiz, adulteram André Luiz. Não podem ser Chico Xavier, querem lá adulterar Chico Xavier. Olha, por favor, a Federação Espírita Brasileira precisa criar juízo. Se não criar juízo, fecha as portas, porque não vai fazer diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Aliás, nenhuma federação faz diferença alguma para o Espiritismo. Nenhum órgão unificador faz diferença nenhuma para o Espiritismo. Pode fazer diferença para o movimento Espírita. Movimento Espírita é uma coisa, Espiritismo é outra coisa.